Após o nono homicídio registrado em Picos este ano, grupamentos do BOP, RONI, Cavalaria e Patrulhamento Aéreo chegam a Picos para reforçar a segurança. Nós estamos aqui, aqui que nós temos de melhor em termos de qualificação policial. Nós trouxemos para cá policiais do BOP, da capital, policiais do batalhão RONI, policiais do batalhão rodoviário estadual de trânsito, da companhia de trânsito, do grupamento aéreo, da cavalaria. Temos 85 novos policiais que também estão aí motivados, entusiasmados para começar a sua missão aqui na cidade de Picos. Temos as forças táticas aqui do quarto batalhão, temos os policiais do convencional que também são do batalhão. Todo esse policiamento vai ser empregado a partir daquele mapeamento que já foi feito aqui pelo setor de inteligência do batalhão. Estamos apenas começando e como disse aqui, repito, vai depender muito do comportamento do que aconteça na cidade. À medida que a gente possa perceber que voltou ao normal, está tudo normal, que as pessoas realmente se sintam protegidas, seguras, nós vamos certamente aplicando o que é disponível para Picos. O quarto batalhão de polícia militar aqui em Picos recebeu um reforço policial de 40 homens. Somando mais o efetivo do município, chega-se a 150 policiais que atuarão por tempo indeterminado na cidade. O patrulhamento aéreo também ajudará nessas operações. Picos fica localizada em um dos maiores entroncamentos rodoviários e, de acordo com a polícia, isso facilita a fuga dos bandidos. É o segundo maior entroncamento do estado do Nordeste, faz fronteira com dois estados e, infelizmente, nós temos aqui nomes, dados, estatísticos, nós apreendemos 26 menores, 26 menores e, infelizmente, só um permanece preso. Nós temos aqui uma dupla de menores que assaltam a mão armada, que agora, sexta-feira passada, nós prendemos pela terceira vez. Agora, dizer que é o Ministério Público, a Justiça que assalta, não, são as leis que beneficiam. Então, o nosso grande mal são os menores. Os picoenses esperam que esse policiamento ostensivo seja permanente. Bom seria era se esse reforço fosse ficar permanente. Não vir aqui, dar um recado e ir embora. Porque os bandidos andam soltos nas ruas. Você hoje não pode mais ir ao supermercado, você não pode mais receber o teu salário no Banco do Brasil. Porque lá na porta, quando você sai do banco, já tem um bandido te esperando. Então, está difícil.